Palmolive Man com aloe vera. Bem-lhe. Ora, boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos o Palmolive Man, o creme com aloe vera. O Tiago Oveia, um dos subscritores do canal, pediu-me ou referiu-me se podia fazer um vídeo com o Palmolive Man com aloe vera. Nunca experimentei este creme? Vamos lá experimentar. Ora então, vou usar um sock mistura. Ando ainda a desbravá-lo. A minha técnica para maciar o pincel não é nenhuma daquelas deixada em água, nem pôr no frigorífico, nem nada disso. Eu acho que isso pode danificar aqui a cola. O que eu faço é usá-lo. Ora, não o uso em mim. Faço espuma de manhã, lavo, passo na toalha para secar, a secar, à noite igual. e faço isto mais ou menos durante uma semana. Este tenha desde sexta, desculpem, desde terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias. Portanto, lavar e secar, fazer espuma, lavar e secar, oito vezes já. Aumenta. Tem quase uma semana de uso se estivesse a fazer. Já começa a perder aquele cheiro a pelo de animal molhado. Pelo de cão, pelo de animal. Ainda tem um bocadinho, ainda não desapareceu todo. Eu deixei aqui um bocadinho de molho. Vamos lá colocar o palmolive. Vou fazer espuma na cara. Vou colocar um bocado de creme no pincel. Vamos lá molhar a cara. Eu molho a cara porque eu acabei de sair do banho. O ideal, que se não tomarem banho antes, é mesmo lavarem a cara. Eu como já lavei a cara no banho, estou só a molhá-la. Vamos lá experimentar isto. O aroma é... É similar a um leia. A um nívea, assim. Nota-se que tem ali um toquezinho do aroma do aloe vera. Desculpe-lhe-lhe-lhe-lhe. Comproncila-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vamos adicionar um bocadinho de água, mais um bocadinho de água deste lado, está translúcido, vamos lá, começar a rodar, o pincel já amaciou um bocadinho, mas ele ainda fica bastante melhor para gostar, vai abrir mais e vai amaciar mais, vou mais uma semana de lavar e secar todos os dias, duas vezes por dia, fácil espuma numa taça, lavo muito bem seco, deixo no suporte a secar para baixo, isto de manhã à noite vai-se igual, isto podem usá-lo logo diretamente na cara, mas ao ficar, acho que é capaz de ficar muito duro, está feio, espumou bem, a esfuma está densa, acho que está muito duro, vamos lá experimentar, agora na máquina vou usar a Progress, já não uso há algum tempo e para lâmina, para lâmina, uma Gillette Wilkinson, vou colocar lá na Progress, vou colocar lá na Progress, alinhar as marquinhas, está, está, apertá-la, vamos começar, vamos lá a ver, vamos lá Calvi-se, se데,ơ canop Brian, não está mau o creme, tem algum deslize residual, nada especial, mas para o preço de óleo está a cumprir. A espuma também podia ser mais densa. Está feita a primeira passagem. Vamos sugerir-me aqui na t-shirt. O perfume dele não é muito intenso, é muito discreto, muito suave. A espuma corresponde. É um creme que está na linha do desempenho do Leia, do Lavanda, do... Cumpre. Faz a espuminha dele, tem alguns leads, dá uma proteção. Portanto, cumpre. Há bastante, há bastante melhor. Há bastante melhor. E eu, se calhar nesta faixa assim de preço dele, custando um euro e tal, dois euros, depende do sítio onde se encontrar. Se calhar prefiro o Denim. O creme da Denim, para mim, acho que é o que, nesta faixa de preço, o que teria melhor deslize para mim. E eu gosto do aroma. É, são gostos pessoais. Eu gosto bastante do aroma do creme do Denim. Se quiserem subir um bocadinho o preço, para os 5 euros, 5, 6 euros, aí encontram o creme da Spike. E isso sim, é um creme que não tem nada a ver com este. Muito melhor do que este, o Spike. Custa ou duro, custa. Também não são 20 euros e, a nível de performance, é bastante melhor. O Spike. E tem o Stick também, da Spike, que vai durar mais. Custa também, salvo ou 5, 6 euros, o Stick. Em termos de duração, dura muito mais que um creme. Portanto, acaba por compensar. Em relação ao, a este creme. Agora, consegue-se fazer com este colágeno? E a experiência é agradável? É, também. Cumpre muito bem. Agora, a diferença é que, por exemplo, o Spike vai fazer uma espuma mais densa, mais protetora, e o deslize, no final, é bastante superior. O deslize primário e o residual, não é? É superior. Mas isto é a minha opinião. Ou se tu quiseres, claro. Mas, como foi fazer um review, tenho de dizer o que eu acho. Em queria fazumber, que levemente, que é faldern para a tuna mão! Ooyan se fizesse para o lado e somente. É outra Da sonst um, oби, que é assim, ele tenha que ser tendencies rцalida! Tnd Looki-se seleção. Um, muito insignia. Por Youtube, já fiz o improvements de cycle. Então, eu vou fazer a 사진 tornar alguém que eu toco allowance. E rica, digo kucmí, que eu vou�ar e eu te deixar. Along sichar nesta de ótima, lu. E aí está feito três passagens. E aí E aí E aí que... Gosto muito desta progressa ela é muito eficiente e suave tem um feedback de áudio o som que ela faz a portar um é muito diferente das outras. Muito fixe a progressa. Ora bem, está feito, vamos lá. Aqui tem bastante espuma, pincel, pincel é muito bom também, só que mistura. Está feito. Vou olhar agora o pó cheio, vou deixar um bocadinho aqui o creme também na face. Pronto, borro mais de tudo, vou deixar. Está feito, mal. Muito bem, está feito. Pós cheio deste creme, é bom, é o normal num creme deste tipo, não há outra grande diferença entre a relação ao creme, como já disse, da Leia, de um Brown House ou de um ele, quincel, está ao mesmo nível. Se quiserem um passo mais à frente, um Spike. O Spike é melhor. Vou usar agora então Aftershave o Emperor, da Razorrock. Muito bom este aroma. E é isso, está feito, mal. Muito obrigado, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado ao Tiago pela sugestão do creme para o vídeo de hoje e nos vemos na próxima.